Olá pessoal, e aí? Tudo bem, galerinha? Hoje nós vamos mostrar o procedimento como baixar vídeo do YouTube, isso mesmo, ok? Entra no YouTube, escolhe o vídeo, ok? Eu já escolhi aqui, escolhi o meu vídeo e quero baixar esse vídeo. Então, vocês vêm aqui em compartilhar, ok? Depois de compartilhar, vocês vêm aqui no link, copiar link, isso mesmo. Depois desse procedimento, tá vendo o link copiado, vocês saem, saiu, aí vocês entram aqui no Google, isso mesmo, Google. Aí vocês digitam S-A-V-E, aí já vai aparecer aqui, ok? Aí vocês cliquem, clicou, já vem pra essa telinha aqui, é muito prático. Aí vocês vêm aqui, clicou, o que acontece? Aqui vocês vão colar o link, ok? Eu vou desconectar aqui o mouse, pra mim fazer com o dedo, pra que não tenha erro na hora de colar, ok? Colou? Maravilha! Aí já apareceu aqui, deixa eu colocar novamente o mouse, hein? Isso! Aí, ó, vocês vêm aqui, ó. Clicou MP4, clicou aqui em MP4, aí já vai, ok, já vai para o vídeo. Chegando o vídeo, vocês vêm aqui, ó, nos três pontinhos, vocês cliquem, aí aqui é fazer download. Vocês clicou, apareceu o azulzinho, ok? Se não apareceu o azulzinho, não dá certo. Então, vocês clicou aqui, o vídeo já vai estar, é, o vídeo já vai estar baixando, ok? Onde vai estar o vídeo? Lá embaixo, ó, tá vendo, ó? Ó o vídeo aqui baixando, ó. Download concluído. Vocês clicou aqui, ele já vai direto para o vídeo, ok? O vídeo já está baixado, aqui vocês podem compartilhar nas suas redes, redes sociais, ok? Valeu! Não esqueça, dá um like, Mariana Micheline, se inscreve no canal. Isso é muito importante para o canal. Valeu, galerinha! Não esqueça, 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 não esqueça. Obrigado.